Bem-vindas, crianças! Prontas para a nossa lição? O que vocês sabem sobre o mês do Ramadão? O Ramadão é o nono mês do calendário islâmico. No Ramadão, a gente jejua do nascer ao pôr do sol. Quando acordamos para rezar o Fajr, é se nós a gente comer uma refeição extra chamada surrur. Depois do adão do pôr do sol, as famílias se reúnem para o invitar. O Ramadão é o mês do curão das orações e do duás. Eu me lembro de quando eu tinha seis anos de idade e da frustração por não conseguir ler o Qur'an. Cada um lia seu Qur'an. Menos eu. Então, pedi para a mamãe me ensinar a ler o Qur'an. A gente passava 15 minutos cada dia treinando o árabe. Eu achava que fazer jejum era difícil. Mas que nada, aprender o árabe que era difícil. As letras eram de trás para frente. Minha mãe tinha muita paciência. E assim fui aprendendo. E no final do Ramadão, já estava aprendendo surras pequenas. Foi fantástico! Até ganhei um pequeno presente da minha família. Mashallah!